Pra todas as meninas firmeza, vai começar mais uma! Mas aí, mas aí, e aí mocinha, um a quatro, três, de um a três, você é MC, não pode, dois, e aí família? Quero muito barulho, encosta pra cá, Ravena! Quero muito barulho, encosta pra cá, Sativa! E cadê a Sativa? Sativa! Quem compara, MC? Quem começa? Não vai financiar! Família, Sativa começa! Levanta a mão geral, levanta a mão geral! Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Você em casa também? Música Música Demorou a irra vendo, eu chego mesmo massacrando Porque hoje eu tô sem pena, já que você já falou, mas demorou Nessa vez te mostro que nesse frimano, você logo é ramelô Então vai vendo, eu quero ver se você é com a memo Já ouvi muito falar, mas pouco mesmo desenvolvendo Ae, eu falo pra você não vir, então, eu tô cega porque se eu frio eu nem te ouvi Ae, o bagulho só passou porque deu coisa Mas dessa vez pra você, mano, aqui eu faço é dois Ae, eu faço é goleada e você é de um lado Você tenta, tenta, meu irmão, mas dessa vez você vai pra casa Se você não viu meu freestyle, então limpa o ouvido Você vai me dar de um mala, parceira, eu duvido Você até fala uns bagulho na levada Você vai entendendo como ainda é improvisada Olha que eu não tô fazendo freestyle e a esmo Ouviu falar de mim, eu já não posso dizer o mesmo Parceira, tá ligado que é o concreto Eu faço o meu corre no muar, o pulado é sempre reto E se você faz sua caminhada, eu respeito Tá ligado que eu sempre mantenho o maior conceito E sempre o respeito pra chegar na levada Isso é concentração das mina que manda pesada E outra, parceira, aqui é sem competição Até porque isso aqui não vai disputar de dom Tá ligado que eu vou te explicar Então Deus deu pra todo mundo, é só você saber usar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vocês, vamos, vamos Sejam justos da forma que aconteceu Quem não gostou, palminha Muito barulho à minha direita para a sativa Muito barulho à minha esquerda para a Ravena 1 a 0 Ravena, mas avisa pra ela que tudo que vai Volta E quem terminou Volta Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Assim, ó Ajuda a sua Eita, ô, 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 e apaga Ai, caralho E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Quero ver Tá ligado que eu chego no desempenho Você vai ver que a Ravena é mais cabreira do que a do desenho Você até queria ver eu desenvolvendo Mas o bagulho que eu faço com o que eu tô Tendo É visibilidade que eu tô alcançando Que eu uso pra ajudar minha família e meus mano E se você não sabe do que nós tá praticando Pesquisa antes de chegar na roda e vim jogando Parteira, palavras ao vento, o vento leva Na vida a gente sabe que se existe uma regra Mas tá ligado, que eu chego desenvolvendo Fala, tô falando mesmo se nós tá tendo ou não tendo Vim, 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 vim Então, eu chego explicando uma coisa aqui pra você Nunca me viu aqui na leste, nunca tive no ABC Então respeita, ae, só já chega pisando o fofo Que dessa vez eu te mostro que aqui não tem não bobo Então, eu encaixo no beat, eu faço sim O freestyle é simples, dessa vez eu faço sim É slinger e nem é 57 Dessa vez não tem troco mesmo, porque eu arranco o seu cente Você até tenta, mas demorou Pode barrar a vena no desenho, dessa vez eu vou matar Só não vai ter ressurreição, porque Há sem a folha do jipe que dessa vez eu nem vi na TV Então, ae, vai ver, chama no terceirizão Eu tinha massa, até se infite, até mesmo no caixão Ó, eu chego assim, pesadona pra mostrar Vim lá do ABC, pra Ravena eu matar E aí, família, sem mais delocas Barulho para quem gostou das imãs de Ravena Diferentemente, barulho para quem gostou das imãs de Sativa Ravena para a próxima fase, barulho para Sativa, família Bom, tu é, Sativa, se eu quiser saber mais do seu trabalho, onde eu te conto? Ae, Sativa Pá, acerta o Instagram Faça os trapos também, mano, tem o som do YouTube lá Tá ligado? Quem conhece meu trapo aí, cê sabe, mano Purple Gang, tamo aí É nóis, caralho Salve Batalha da Odeia Colossião, porra! Última Batalha da Segunda Fase Colab...